O secretário de Agricultura do estado de Santa Catarina, Altair Silva, visitou São Lourenço do Oeste apresentando os programas do governo do estado para a região. Segundo o secretário, a prioridade no momento é o combate aos efeitos da estiagem que tem provocado falta crônica de água nas propriedades rurais do estado. Os produtores rurais catarinenses contarão com mais de 100 milhões de reais em investimentos anuais para minimizar os impactos da estiagem em todo o estado. Santa Catarina tem sofrido constantemente pela falta de água nas propriedades o que acarreta em perda da produção e prejuízo para o produtor. E nós estamos trabalhando para que cada propriedade possa fazer a sua reserva de água. Por isso, no ano de 2021, só nesse ano, 100 milhões. No ano de 2022, mais 100 milhões e 2023, mais 100 milhões. Um programa de 300 milhões de reais que visa adotar todas as propriedades com reserva de água, seja na forma de açude, posto artesiano, reservatório e, principalmente, proteger as nossas fontes. O secretário municipal de agricultura em São Lourenço, Dásio Franz, disse que o município tem na pequena propriedade um dos pilares de sua economia. Na área do leite, somente, são mais de 800 famílias subsistindo da atividade. Hoje, quem mantém a nossa agricultura no município de São Lourenço é o produtor de leite. Ainda é muito forte na nossa região, por ser de pequenas propriedades. Então, os nossos agricultores dependem muito da agricultura familiar.